A falta de manutenção no Centro de Saúde de Sousas é motivo de preocupação do vereador Gustavo Peta. Ele protocolou na Câmara o requerimento número 805 de 2019, em que pede informações à Prefeitura sobre as reformas do CS Dr. Pedro Antônio Pierro, que atende usuários do distrito e também de bairros próximos. De acordo com o parlamentar, o prédio, inaugurado em 1986, nunca passou por reforma e já dá sinais do desgaste do tempo. Ele precisa de uma reforma já há muitos anos. O número de funcionários é além do espaço físico oferecido, as condições são muito ruins. Eu estive lá recentemente. Então, levando em conta a exigência dos usuários, dos conselhos de saúde local, nós apresentamos esse requerimento para que o prefeito esclareça os prazos da reforma que está planejada para lá. O vereador Campineiro diz ainda que o Centro de Saúde também é tema de debate na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Além disso, eu, como deputado estadual, no ano anterior, apresentei uma emenda e aprovei uma emenda parlamentar para reformar o Centro de Saúde de Souza. Então, a gente quer juntar o esforço da Prefeitura, essa emenda parlamentar, para garantir que a reforma saia o quanto antes, beneficiando os funcionários e, principalmente, os usuários da região. A Prefeitura tem o prazo regimental de 15 dias, que é prorrogável por mais 15 para responder aos questionamentos. O vereador Gustavo Peta pede velocidade para melhorar as condições, tanto dos trabalhadores como dos usuários do Centro de Saúde. Dá uma condição adequada de trabalho para os servidores, para os médicos e, principalmente, dá uma condição boa para atendimento dos moradores que utilizam esse Centro de Saúde.